Bora, Craque Neto, Corinthians 3, a sombra. A gente com dó aqui, a gente com dó. Cruzou pra dentro da grande área, Gilfaneu chegou, Fábio Santos tirou, Cássio deu um soco no jogador do São Bernardo, vai embora. Eu acho que ele errou a bola e acertou a orelha do jogador por ali. Na verdade ele sai muito bom, Cristóvão, que é o número 2, cai em relação a isso. Se ele pega, se ele se pega no jogador, seria pênalti. O Cássio tá sem tempo de bola, né? Como ele tá sem tempo de bola, isso tá, as bolas que ele, os francos que ele vem tomando. Pô, fica na p*** do gol. No comando, lá em cima, pra Juliano. Porra do gol. Na quina da grande área, ela chega quente, firme, fervendo lá em cima, no comando. Pra William, tentou a gira, mandou pro gol, bateu o espalmo, goleiro. Júnior Oliveira, caiu, fez a defesa, mais uma vez, o Corinthians bombardeando o Sidney. E agora pelo meio, olha o contra-ataque do Corinthians aí, torcedor, se liga. Paulinho de primeira, pra William ganhando a marcação, tá pra frente, derrubado, é falta. Falta nele, tá parado o jogo, é falta, falta em cima de William. O portão do Padeiro, obrigado, saída de bola errada. Agora pelo meio, pra João Carlos de primeira, pra trás, o tiro pro gol. Quase o gol do São Bernardo. Acho que tava nela. Passou beijando, passou beijando, passou beijando, quase. Quase o gol do São Bernardo aí, Luan. O queiroz espetou pelo lado esquerdo, pra William, vinta pra cima da marcação, ele vai sozinho. Correu sem bola, o Roger Guedes deu pra ele dois em cima. O Roger Guedes correu pra não chegar, vai embora, tiro de meta, hein, craque. A verdade é o seguinte, o Corinthians era um time rápido, a chegada do William, do lado esquerdo, que fez... Os dois, o lateral direito já tomou o cartão. O zagueiro já tomou o cartão. Ele já fez cinco jogadas individuais. O que você precisa? Alguém que encoste pra você fazer a tabela, pra você ir pra dentro. Quem que corre mais? O Paulinho. Pô, cadê a p*** do Juliano, que tem que fazer uma outra função, que não é só marcar junto com o Dugueiro. Encosta mais, e o que falta é a velocidade do lado direito. E aí o Roger Guedes vem pra dentro. Quando ele vem pra dentro, e você mete essa bola na corrida pra ele, ele parece que não faz o esforço pra chegar. Entendo eu que ele é um jogador pra fazer essa função de... Pô, bota o João então, cara. Já que tá fazendo a jogada, falta ir pra cartão, Renato Augusto. Falta ir pra cartão. Pra cartão. O juiz tem que ser igual pros dois. Você me dá o carrinho pra cartão pro Renato Augusto. Já que você pega a bola e tá vindo toda hora juntamente com... Esse moleque tá sério pra caralho, né? Com o Willian, bota o Jô. Pro Jô fazer o pivô. Pro Jô deixar pra quem vem com o Paulinho. Muito melhor do que o Roger Guedes, então. Você vai encontrar na elétrica, Mavi. Olha o Corinthians. Roger Guedes dominou o goleiro. Você vai fazer lá, mandou pro gol. Bateu. Golaço! Golaço! Cara, ele ficou muito puto. Vai encontrar na elétrica, Mavi. Olha o Corinthians. Roger Guedes dominou o goleiro. Você vai fazer lá, mandou pro gol. Bateu. Golaço! Golaço! Muito melhor do que o Roger Guedes, então. Ele achou que ele tinha perdido o gol, cara. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cori... Caralho, do nada o moleque virou Danilo, pô. Do nada o moleque virou Zidanilo. Corinthians! Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! Para o povo! É do Corinthians! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano Roger Guedes! Roger Guedes! Ele saiu de frente pro crime! Pô, e o narrador também, mano. Meteu uma roupa aqui de sertanejo do caralho, hein, cara. Parecendo o Gustavo Lima e você. Tchê, 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 né? O moleque pediu misericórdia! Pediu perdão pelos pecados! Mas ele é matador! Ele é matador! Ele fuzila! Bum! Clá, clá! Bum, bum! Bum, bum! Clá, clá! Ele fuzila! Bate no peito o torcedor do Corinthians! Roger Guedes! Roger Guedes é o nome dele! De cobertura! Que coisa linda de meu Deus! Tá lá dentro o Sidney Fraione! Ai, a jogada foi toda linda, Rainha. A assistência do Juliano, que deixou o Roger Guedes ali na frente. Ele foi caminhando com a bola. Na saída do goleiro Júlio Oliveira, ele só deu um tapinha. Só deu aquela cutucada por cima. Um golaço do Roger Guedes! Agora, Corinthians 1, São Bernardo. Nada! Esse é o oitavo gol do Roger Guedes com a camisa do Corinthians, Rainha. E aí, Craquinha? Craque Neto, que pintura! Que coisa linda de meu Deus, Craque! A pintura também foi a sua narração, Renato Rainha. Você arrebentou. Clá, 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 clá! É o seguinte, a velocidade dele, a primeira bola que ele pega na velocidade, faz um golaço. Uma bola incrível do Willian, que até agora é o melhor jogador em campo, é o Willian. O Willian tá jogando muita bola, do lado esquerdo, do lado direito. E aí, quando ele recebe essa bola na velocidade, ele consegue ganhar na velocidade. Tem o caminho do Manchester United ali, né, cara? E do Corinthians. Olha, observa, não é fácil fazer um gol como esse. Não é mesmo? É o primeiro gol dele no Campeonato Paulista. Eu sou um cara que já fez muitos gols na carreira. Esse gol é difícil, apesar, é claro, né, de eu já ter feito vários. É muito pouco pra um cara que sabe jogar bola. Até o momento, no primeiro tempo, eu pedi pra tirar ele do time. E eu não deixo de falar as coisas, não. Não tava jogando absolutamente nada. E quando ficou mano a mano, principalmente, ganhou na velocidade, faz um golaço. Talvez esse gol possa fazer com que ele corra um pouco mais e participe mais do jogo. Porque ele é bom de bola. Pô, esse escudo do São Bernardo aí precisa de um rebranding, né? Esse escudo não é legal, mano. Tá ligado? Esse escudo não é maneiro, mano. Tipo, não é maneiro. Simplesmente, pô. Só de querer. Um golaço do Roger Guedes. O Willian é um jogador zaço, velho. É um monstro de jogador. É um monstro. Vai pra bola, se prepara pra cobrança. O Willian perto da direita, ele vai jogar pra dentro da grande área. Faz aniversário mesmo de aqui, o craque, o Willian. Não perguntei nada também, né? Vai pra bola. Se prepara pra cobrança. Toma a distância, o Willian. Vai levantar. Tome. Vai pra bola. Atenção. O Willian mandou direto pro gol. Defendeu o Júnior Oliveira. O Neto tá perdidinho. O goleiro foi buscar no... Cara, o Neto tá perdidinho, cara. Angulo direito, quase o gol do time do Corinthians aí, Sidney. A verdade, o jogo, o Corinthians joga muito bem nesse segundo tempo. É muito mais... É criativo. É muito mais veloz. Né? Eu errei na minha visão em relação a tirar o Roger Guedes. Né? O Fernando conseguiu fazer no contra-ataque um passe incrível do Juliano. Tanto é que eu sou responsável pelas coisas que eu falo. Tanto na minha rádio, nos donos da bola, no Baita Amigos. Eu pedi pra tirar os dois jogadores que fizeram a jogada. No meu entendimento como comentarista. O treinador deixou os dois e saiu o gol do Corinthians. O Corinthians tá muito bem. Que, por sinal, o São Bernardo não assusta. Não assusta. A gente se assusta quando o Cássio pega a bola, né? Aí é foda, né? É. Olha o Willian, cara. Olha o Willian, velho. O Willian acelera. Colocou a quinta marcha. O São Zanima.com.br. Olha o Corinthians. Roger Guedes. Mais um. Atenção. Fuzilou. Mandou pro gol. Bateu. Gol. Vai o Neto falar de novo. Eu pedi pra tirar. Mas ele fez o gol. Eu falo aqui. Caralho. Ele nasce muito alto. Gol do Corinthians. Podia abaixar o som, né? Ele, ele, ele. Roger Guedes para o povo. Explode a massa corinthana em todo o Brasil. Bum, bum, bum. Ele é matador. Ele é matador. O goleiro falou não. 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 De novo não. De novo não. Eu não acredito. Ele fuzila. Ele fuzila. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Coloca pro fundo do gol. Abre os braços. Sai para a nação corinthiana. O Corinthians amplia. Ele dá um tapa na bone marca pro time. Vamos lá. Dois pro time do Corinthians. Zero para o São Bernardo. Roger Guedes. É o nome dele. Sidney Fraioli. E numa bela assistência do Renato Augusto, que meteu ali na frente pro Roger Guedes. Sidney Fraioli. Chegou essa bola na saída do Júlio Oliveira. Ele meteu no canto esquerdo do goleirão pra fazer o segundo do Corinthians. E o seu nono gol com a camisa do Timão. Agora Corinthians 2, São Bernardo nada, rainha. E o craque meteu. Vou falar a verdade. O Toninho da Marves, você viu quem roubou a bola? O Duqueiroz roubou a bola, meteu pro Renato Augusto, saiu em velocidade. Teve a ultrapassagem pra chamar a marcação. O Renato Augusto, que é um gênio, que é um craque de bola, mete a bola pro Roger Guedes. E aí o lateral esquerdo, o Igor, dá condições, ele espera o goleirão sair, dá de chapa, faz o segundo gol do Corinthians, o segundo gol dele. Uma baita partida do Corinthians. Que coisa maravilhosa, hein? Aí, ó, o terceiro. Fábio Santos dominou do Andesca, do Cruzo, o Roger Guedes dividiu o pênalti. Caralho, foi um seguindo do outro, mano. Pênalti pro Timão. Pênalti para o Corinthians. Cruzamento da esquerda. Foi um caralho, pô. Vamos ver aí, legal. Eu preciso... É, foi pênalti. Foi penal, pô. Ele vai com a perna esquerda, a bola bate no... Bem em cima da mão, né? Bem em cima da mão, ó. Ó, veio. A bola vai, pênalti. Eu, eu, pra mim, isso não seria pênalti nem aqui, nem na China. Nem aqui, não. Vai bater o Willian. O Willian precisa fazer gol. Né? O Fábio Santos não tá 0x0 o jogo. Não tá 1x0 pro adversário. Se tivesse 0x0, 1x0 pro adversário, o especialista bate. Como tá 2x0, o Willian precisa fazer gol. Ou deixar o Paujar Guedes pra fazer 3x0. E a escolha foi ótima do Willian. Vamos torcer pra ele fazer o gol. Prepara a garganta. Pra mim, não. É Chelsea. É nóis, Chelsea. Nunca serão. E aí, pô, legal do Willian bater o pênalti. E principalmente... Pra mim, nunca seria pênalti. Mas a regra hoje coloca isso. Pra mim, é um pênalti que não era pra ser. Mas foi pela regra de hoje. O Willian vai pra bola. Não era, mas é, né? E aí, acabou o fono, né? Atenção, torcedor. Vem conosco na Cádio. Traqueira, tem noção do futebol. É você conosco sempre. Obrigado pelo carinho, torcedor. A nação corintiana se prepara para gritar mais um gol. Júnior Oliveira no meio da meta. Ele salta, abre os braços. O Willian foi pra bola. Mandou pro gol. Bateu! Bum! Kaká! Bum, bum, bum! O gol do Corinthians! O Willian para o deão! Camisa 10 e craque! Ele é craque mesmo. Eu gosto dele. Ele é muito, muito bom narrador mesmo. É difícil ele ir pra TV, por exemplo, porque ele grita o gol. Ele grita o gol. A galera gosta aqui, acha ele engraçado. Tem uma galera que odeia o André Henning, odeia o Jorge Igor. Porque eles gritam o gol, tá ligado? É muito de estilo, né? Eu acho que é foda. Eu gostaria de ver ele na TV, mano. Ele tem alguma oportunidade. Ele já deve ter narrado a TV também, com certeza. O terceiro do timão tem nome. O Willian Camisa 10. Tá lá dentro, Sidney Fraioli. O Willian bateu no canto esquerdo do goleiro Júnior Oliveira. Bateu a meia altura. O goleirão ainda tocou nela, mas ela foi morrer no fundo da regue. Agora Corinthians 3. São Bernardo nada. Esse é o terceiro gol do Willian com a camisa do Corinthians. Do Corinthians. Mário Caixa do Galo? Eu nem sabia que ele era do Galo. Ele era do Galo? Eu achei que ele fez uma rádio lá. Mas ele ficou muito conhecido na Libertadores. Eu lembro dele na Ronda Libertadores. Caixa! Tá bom pra caramba. Diga-se de passagem. Depois enfrenta o Botafogo. Lá em Ribeirão Preto. Vai ter um amigo meu que vai lá. Antes ele vai passar na Albertina. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto tanto do Willian, cara. O Willian é um menino humilde. Foi fazer um jogo comigo uma vez. Do título de 90. Ele já jogava no Chelsea. Me tratou realmente de uma maneira incrível. Falo sempre com ele. Sempre converso com ele. Eu sabia que ele ia vir pro Corinthians. Pela amizade que a gente tem. Pelo respeito que ele tem por mim. O respeito que eu tenho pela esposa dele. Pelos filhos. Pela mãe dele que morreu de câncer. Que era minha amiga. Ele é um jogador que é filho do terrão. Foi uma parada muito triste, né? Foi durante a Copa. Não foi isso. Ficou muito triste isso. Ele fez o gol. Pé de rato. Esse Luan. Pra mim. Pra você, meu querido Luan. Ou se queira. Pelo nome eu vou no Romerson. Romerson. Pra você, Sidney Fraoli. Ah, eu não gostei do zagueirão Salustiano. Salustiano. Pra você, Renato Rainha. Eu concordo com você, Luan. Luan. Então, o Luan foi eleito o pior. O pé de rato da Rádio Crack Neto. Que por sinal... Logo a C, Cássio. O Crack Perfil Líder. Pra mim, é o William. Pra você... Roger Guedes. Dos gols. Também vou de William. Crack Perfil Líder. Gabriel, qual o Crack Perfil Líder pra você? É o William. Michel, vai no microfone ali, Michel. Qual o Crack Perfil Líder pra você, Michel? Claramente o William. Pra você, Luan ou se queira? Eu vou de Roger Guedes, Crack. Também. Pra você, Rainha. Roger Guedes. Então, são 3 a 2. Pra você, Zé Ruelo. Ah, não. Vem cá, vem cá, vou tá. Como chama o seu sobrinho? Ô, Guilherme, pra você, quem foi o Crack Perfil Líder? Ô, Zé Ruelo. Você tava assistindo o jogo? Você tava... Mas, amor, é correndo. É o jogo, pô. Não, que você tava com os olhos tudo vermelho, velho? Toco o Líder, filho, pra você chegar em casa. Toco o Líder, toco o Líder. Então, tá 3 a 3. Vem cá, Paulo. Quantos votos foram? 3 a 3 mesmo. Então, tá 3 a 3, tá? Não, eu vou ter... Tá 4 a 3? 4 a 3, Roger Guedes. 4 a 3... Não. Não, pô. William. 4 a 3, William. Eu votei no William, você votou no William. O Gabriel votou no William. O Michel votou no William. 4 a 4. Votou no Roger Guedes. Votou no Roger Guedes, Paulo. Pra você, quem foi o melhor em campo? Se você confusar de novo, tem que ser o William, né? O William... Ah, garotinho! Foi muito bem! Foi muito bem, garotinho. Pra você entrar aqui de novo, agora vai ficar com moral. Então, o William é o Crack Perfil Líder, o Monsagrado. O Monsagrado! Ele não bota... Seja membro, né? Ele não bota mais isso. Uma pena. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.